Hoje a Shirley mostrou a jada em ausentes em Serafina Corrêa, mas de outras cidades também, como Bom Jesus, que a gente te mostra agora. Gente, é tão frio, mas tão frio, mas olha que imagem linda, né? Essas fotos são do Paulo Flores e são lá de Bom Jesus. A jada se forma quando a gente não tem vento, tem céu limpo, sem nuvens e sem nevoeiro. E aí a temperatura fica abaixo dos 3 graus e o resultado é esse, ó, jada e campos branquinhos. A mínima no estado, como a Shirley falou pra gente, foi em Serafina Corrêa, menos 0,1, a sensação foi a mesma. Mas olha só, a vacaria teve zero no termômetro, mas na pele menos 5,5. Fez frio também em Cambará do Sul, ausentes, Quaraí e Lagoa Vermelha. A serra foi uma das regiões mais geladas, mas hoje foi a manhã mais fria pra muitas cidades também e isso aconteceu em Rio Grande. Por isso a gente vai ao vivo pra lá agora e te mostra imagens. A tarde vai ser de tempo seco em todo o estado, sol predomina ao longo do dia e não chove, pode ficar um pouquinho mais nublado em alguns momentos. As temperaturas sobem um pouquinho mais, a gente tem as máximas agora pra te mostrar. Olha só, 19 graus em Porto Alegre, 16 graus em Bagé.